Olá, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a história do MPLAF, um tema relacionado ao design e automobilismo brasileiro. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte é Investimento. O MPLAF foi fabricado de 1974 a 1990. Suas linhas foram inspiradas no MGTD 1952, fabricado pela inglesa Morris Garridge. Para que possamos conhecer um pouco mais sobre essa história, nós vamos conversar com o realizador do projeto, o arquiteto e designer Percival Laffer. Laffer, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Como surgiu a ideia de desenvolver o MPLAF? A ideia veio do meu agente de marcas e patentes. Ele tinha frequente visitas à nossa fábrica, ele conhecia tudo o que estávamos fazendo. Eu patenteava todos os meus projetos e ele era um amante do MG e tinha tido contato, inclusive, com a fábrica. Então, foi ele que deu a ideia inicial, o Startup. E quais foram as razões que te fizeram embarcar nesse projeto? Bom, essa ideia eu achei, assim, de uma oportunidade incrível, porque juntava uma série de fatores que, na época, estavam presentes no mercado, principalmente no mercado americano, onde surgiam as primeiras réplicas de carros clássicos. Segunda razão, nós tínhamos uma estrutura industrial que permitia fazer totalmente a carroceria de um automóvel, porque tínhamos um setor de, além de madeira e estofamento, evidente, porque éramos fabricantes de poltronas e sofás, tínhamos também a parte metalúrgica, a parte de fibra de vidro, que já estávamos com o know-how bem desenvolvido em função do material aplicado nos próprios móveis que nós fazíamos, e a minha paixão por automóveis, que sempre tive desde criança. Então, juntando todos esses fatores, não foi difícil concluir que seria uma oportunidade muito boa de fazer um projeto que fosse marcante. Essa é a pequena... é o resumo da história. Láfio, você entendia de carros a ponto de desenvolver esse projeto? Sim. Eu sempre tive, desde criança, paixão por automóveis. Eu construía maquetes de automóvel, inclusive com suspensão e direção funcionando. Quer dizer, eu já era maluco por automóveis desde cedo. E agora acontece que, neste projeto, a parte mecânica era intocada, porque nós partimos do uso do chassi e da mecânica do Fusca, do Volkswagen da época. E, portanto, o projeto se resumia a fazer uma bela de uma carroceria. E, nisso, eu me considerava 100% apto a realizar esse trabalho. Lafer, a MG licenciou a produção do MP Lafer, a utilização do desenho? Não foi necessário o licenciamento do desenho do carro, porque era um produto já com mais de 20 anos e, portanto, já de domínio público. Mas eu tive o cuidado de pedir licença à fábrica, que era, na época, da British Leyland, para utilizar o octógono deles, o logotipo modificado. Quer dizer, nós trocamos a letra G do MG pela letra P, com o MP, que era uma marca já dos nossos modos. E eles deram a licença, porque eu disse que era um pequeno fabricante que pretendia fazer uma pequena quantidade de carros, e eles não hesitaram em me dar essa licença. Lafer, como foi o caminho da concepção ao início da fabricação? Eu te faço essa pergunta porque o MP Lafer foi apresentado pela primeira vez em novembro de 72, no Salão do Automóvel. Em 73, ele apareceu na Brasil Export, em Bruxelas, na Bélgica. E em 74, começou a fabricação. Eu te faço essa pergunta porque já me disseram até mesmo que ele demorou 30 dias entre a tomada de decisão e o primeiro protótipo ficar pronto. É, foi isso mesmo. Efetivamente, a partir do instante que decidi partir para a apresentação do produto no Salão do Automóvel, nós tínhamos menos de 30 dias, na verdade. Mas o grupo de trabalho meu, de desenvolvimento de projetos, era um grupo muito afinado e disposto a qualquer coisa para poder conseguir fazer essa proeza. E foi feito, então, conseguimos montar o protótipo de apresentação em menos de 30 dias. Aconteceu a exposição, onde a gente ficou ciente, ou certo, de que o produto tinha uma boa receptividade. E foi, então, a segunda decisão, que era de partir para a construção do protótipo de produção, que seria, então, o primeiro da produção em série, que aconteceu em abril de 74. Portanto, essa segunda fase levou um ano e quatro meses. Lafer, a escolha do Fusca para o fornecimento do chassis e da motorização, já considerava a possibilidade de exportação do MP Lafer? Bom, isso aqui é uma questão básica. Já quando eu considerei aqueles fatores todos, estava muito evidente que a parte mecânica era fundamental para poder ter um projeto que tivesse uma viabilidade comercial, tanto no mercado brasileiro como no mercado externo. Então, esse foi, sem dúvida, um fator positivo para decidirmos fazer o projeto. Até porque o objetivo mesmo do projeto era, o primeiro foco era Estados Unidos, era o mercado externo. O Brasil era, eu não estava naquele momento considerando a venda. Claro que nós íamos vender também no Brasil, mas o produto estava sendo dirigido para vender no mercado americano, que é onde existia já um surto de interesse por reproduções de carros clássicos. Lafer, de uma produção de aproximadamente 4.300 carros, 1.000 foram exportados. Você esperava esse sucesso todo no exterior? Não, eu esperava sucesso, sim, porque o produto foi pensado para agradar o mercado, porque ele tinha todos os atributos, na minha opinião, de ser um carro de uso do dia a dia, confiável na parte mecânica, durável na parte de carroceria, uma linha que agradava um grande número de pessoas, principalmente, e esse é um detalhe importante, principalmente, é uma faixa etária daqueles que aspiravam comprar um MG na época em que eles eram muito jovens, mas eles não tinham recursos ou talvez não tinham ainda idade. Então, esse era um público, é um nicho de mercado bastante grande. Então, eu realmente esperava, sim, que tivesse este sucesso. Talvez não nos números que nós conseguimos, mas com certeza, sim. Aliás, os projetos que eu faço, o meu objetivo é alcançar um grande número de pessoas. Portanto, eu acho que não foi surpresa, não. Láfer, você pode contar para a gente um pouquinho sobre o projeto do Láfer LL que você desenvolveu em 1977 e o porquê dele não ter chegado à linha de produção? Sim, perfeitamente. O projeto nasceu depois da proibição de importação de veículos no Brasil. Então, o mercado ficou carente dos produtos, principalmente os produtos mais sofisticados. E eu pensei, por que não aproveitar o sucesso do MP? Já estávamos produzindo um veículo em série. Por que não fazer um produto que atendesse ao público consumidor dos produtos, como o Mercedes, por exemplo? Então, se não pode ser importado, por que não fazer algo do gênero aqui no Brasil e com isso preencher este vazio? O projeto foi desenvolvido, levou mais tempo do que eu esperava e absorveu muito investimento. O resultado final do projeto não me agradou 100%. Então, eu cheguei à conclusão que deveríamos parar antes de prosseguir em uma aventura que poderia ter tido consequências não agradáveis. Foi essa a curta história. Laffer, em 1990, a produção do MP Laffer chegou ao final. Por que razão ela chegou ao final? A razão é puramente de mercado. Quando as quantidades vendidas já não se atendiam o mínimo necessário para manter a produção. Então, resolvemos parar nessa época, no princípio de 1990. Laffer, olhando para o período pós-produção, encerrado em 1990, por que você acha que o MP envelhece tão admirado? A resposta é curta, porque é um bom produto. Ele é bom no sentido de praticidade, durabilidade e beleza formal, de estilo, de ser um carro esportivo que não custa um preço assim absurdo. Então, por uma série de motivos, ele está tendo uma longevidade, isso sim, muito acima do que eu podia. Bom, na verdade, eu não pensava em tão longo prazo. Hoje o MP já tem 45 anos, desde a data do início de fabricação. Para mim, parece que foi ontem. Essa aqui é a verdade. Laffer, o MP fez a felicidade de cada um dos seus proprietários. Quais foram as histórias que mais te marcaram? Bom, ele traz muitas histórias, mas, assim, pensando em lembranças, uma coisa que me chamou muito a atenção, uma vez uma pessoa que comprou um carro para dar para a esposa. Ele nos pediu para fazer o carro embrulhado com uma fita, como se fosse uma joia. Isso é uma coisa que eu achei tão incrível. Antes, isso ficou gravado na minha memória. Um outro caso engraçado. Estava aqui no Brasil um nigeriano que se intitulava de chief. Tinha que chamar ele de chief. Ele era, deve ser, algum líder tribal, alguma coisa. Ele veio na fábrica vestido com trajes, assim, africanos mesmo. Ele tinha, acho que, mais de dois metros de altura. Ele comprou um carro que mandamos via aérea para ele e tivemos que modificar o carro para que ele coubesse dentro do carro. Então, foi feito um banco especial, etc. Então, foi uma história, no mínimo, engraçada. Fora disso, tinha, assim, as pessoas com que eu tive, assim, mais proximidade por causa do MP, que foram os artistas como o Jô Soares, por exemplo. Foi um grande fã. Ele comprou vários carros de nós. Inclusive, ele fez publicidade depois para nós. A Marília Gabriela foi outra. Então, foi pessoas, assim, do mundo artístico com quem a gente teve contato por causa do carro. E um artista muito importante que falecido recentemente, que é o Wesley Ducley, que é um pintor extraordinário. Também, ele... Este é um caso especial, porque o MP foi o único carro dele. Era o caso, carro de uso diário até a morte dele. Então, isso é outra coisa que me marcou muito. Uma que me marcou. Meu pai teve um MP, em 1980. Pois, veja a senhora. Inclusive, ele mandou pintar de azul metálico. Marcou bastante a infância. Agora, você falou em azul metálico. O Jô Soares, ele me encomendou um carro para dar para a esposa da época. e a cor do carro era um azul calcinha, que foi feito especial para ela. Nossa! Agora, Laffer, me tira uma dúvida. Eu queria saber uma percepção sua. É inquestionável o reconhecimento de toda a história do MP Laffer por parte da historiografia do automobilismo brasileiro. Mas você acha que a historiografia do design brasileiro dá a mesma atenção, dá a devida atenção ao MP Laffer? Eu acho que não. Aí entra um pouco aquele ar elitista deste meio. Então, o MP não era visto como um produto de design, talvez, mas sim como uma imitação de um produto antigo. Então, é por isso que eu acho que a historiografia do aspecto design não fez uso ao valor que tem o MP. Qual é a diferença entre projetar um carro, uma casa e um móvel? Bom, para mim, são todos parte de uma mesma família. O interesse pela criação é evidente. É preciso ter um conhecimento técnico, uma bagagem para poder circular nas três áreas. Mas, uma vez tendo esta base, eu acredito que eu tinha pela minha formação e pela minha paixão por automóveis, eu acho que é exatamente a mesma coisa. Projetar, fazer um projeto de arquitetura ou de um móvel ou de um automóvel é sempre um desafio maravilhoso para a gente enfrentar. Laffer, valeu a pena? Boa pergunta essa. Tem duas respostas. Do ponto de vista de retorno material, financeiro, não valeu a pena. Mas, do ponto de vista de realização pessoal, acho que valeu muito a pena. E também pelo fato que eu fico tão assim feliz de pensar que eu fiz a alegria de tanta gente que até hoje nos passeios que eu vou ou que eu encontro os fanáticos pelo carrinho realmente é uma coisa que emociona muito. Então, eu diria que nesse aspecto valeu muito a pena. Laffer, eu queria te agradecer essa oportunidade de ter conversado um pouquinho sobre a história dessa beleza do MP Laffer. Foi um grande prazer para mim. pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.